Música novinha Porém já estou sóbrio Pensamento bem você precisa Celular bem pro sua mensagem Já agora sozinho Almentou minha vontade Quero ir mais longe Diz aí, cala aí Que eu vou Sentir contigo Pode me precisar Os que me querem Oh, ei, oh, ei Os que me querem Oh, ei, oh, ei Os que me querem Oh, ei, oh, ei Ei, ei, oh, ei Porém já estou sóbrio Pensamento bem você precisa Celular bem pro meu Uma mensagem O coraçãozinho Aumentou minha vontade Quero ir mais longe Diz aí, cala aí Que eu vou Sentir contigo Pode me precisar Os que me querem Oh, ei, oh, ei Vem comigo Os que me querem Oh, ei, oh, ei Hey Os que me querem Oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei O, ei, oh, ei Os que me querem Quero você Por o nhín Os que me querem 있어요 Os que me querem Oh, ei, oh, ei, oh, ei Oh, ei, oh, ei Tchau, tchau